Valendo! Voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra vir Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Foi nessa hora Eu me vi ali sentado Feito um globo e sem reação E você na minha frente Trouxe mente e me estendeu a mão E com o sol e cheio ságua Disse que foi covardia O que eu fazia E foi embora Foi levar a minha paz E o meu sorriso desapareceu Eu não sei mais o que faço Dessa vida já Não sou mais eu Se tiver um jeito Se tiver um jeito me perdoa É no som da viola que o peito chora É no som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor Ai amor Nessas noites de lua jogado na rua Eu não sei mais o que o peito chora Eu não sei mais o que o peito chora